Eu quero ver o igão Eu estou arrumando gasolina, estou do ônibus Eu estou arrumando gasolina Frega-tá-tá-tá Frega-tá-tá-tá Frega-tá-tá-tá-tá Frega-tá-tá, bora Bora Frega-tá-tá, foguim, tá sem a chantier Frega-tá,kg Se inscreva no canal. . 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 Não, não, não.